Fábio Junqueira, nome artístico de Fábio César Nogueira Junqueira. Nascido em São Paulo, em 30 de março de 1956. Foi um ator, professor e diretor de televisão de cinema brasileiro. Foi professor de teatro e arte do Instituto Santo André, no Rio de Janeiro, no final da década de 70. Ele participou de 16 peças de teatro, 29 trabalhos em televisão, 12 trabalhos como diretor e 8 filmes no cinema. Era pai do ator Caio Junqueira, que faleceu em janeiro de 2019 após sofrer um grave acidente de carro. Faleceu aos 52 anos em 20 de novembro de 2008, em decorrência de um edema cerebral causado por um câncer no cérebro. Ele está sepultado no cemitério São João Batista, em Botafogo.